Próximo andar, quinto dos infernos Próximo andar, quinto dos infernos Eu vou ficar aqui Ok Deve ser no próximo Agora eu estou com medo Não, não, não Não é assim não Sete Vocês devem estar se perguntando Porque eu reuni vocês aqui hoje Bem-vindos ao Baile da Gaiola no elevador Hoje eu vou ao Baile da Gaiola De graça É o que eu vi Eu adoro isso Tá aqui ó Tá bufa Foi bom Eu gostei de você Próximo andar, quinto dos infernos Tchau Vocês foram duas pessoas Me dessem entrar no Paraíso Parabéns Parabéns Vocês foram duas pessoas Me dessem entrar no Paraíso Parabéns Ray Thai Paraíso Ao Paraíso Alves Paraíso Paraíso, agora não Meu Deus Tem algum lugar Pode segurar pra mim? A roupa da minha namorada Meu Deus, tem um monte de coisa aqui da minha namorada Por favor, rapidinho Nossa, eu ia lavar Meu Deus Nossa, meu Ok amor, rapidinho Segura pra mim, rapidinho Caramba, meu Rapidinho, rapidinho Tem algum lugar aqui o celular Meu Deus Meu Deus Ai, achei, achei, achei Alô, amor Oi, trouxe suas roupas aqui Oi, trouxe suas roupas aqui Caramba Celular aqui Segura pra mim, por favor? Celular em algum lugar Rapidinho Alô, professor Alô, professor Nossa, você tá tocando aqui Você tá tocando aqui Segura aqui pra mim Tá tocando no celular aqui Só pra achar Só pra achar aqui Descobre lá ainda Tá louco, menina Aqui, ó Rapidinho Não sei onde tá o celular Não sei onde tá o celular Não, não, não É brincadeira Alô, mãe Você tá tocando aqui Tá tocando aqui em algum lugar Pode ir Segura pra mim, por favor Oi, mãe Oi, mãe Obrigado Obrigado, viu Nossa, tem Meu Deus Pode ir pra aqui Meu Deus Obrigado, viu Ai, meu Deus Pode segurar pra mim Nossa, meu Roupa da minha namorada Roupa da minha namorada Que eu vou lavar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aqui, tá aqui Eu vou lavar Ai, meu Deus Ai, não Meu Deus Cadê, cadê? 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 Achei, achei Oi, amor Nossa, salva a vergonha Se vocês passarem aqui Tô, tô indo, tô indo Sim, vou lavar É, caramba É, caramba Tem algum lugar aqui Pode segurar pra mim Rapidinho, rapidinho O celular tá tocando aqui Em algum lugar Aqui, ó Caramba Caramba O celular tá em algum lugar Caramba, meu Deus Aqui, ó Só pra achar o celular aqui Caramba, ai, tá aqui, ó É, caramba Alô, professor Alô, professor? Alô, professor? É, caramba É, caramba É, caramba O celular tá em algum lugar Aqui, ó Nossa, hein Segura aqui Assim, pegou Caramba Caramba Pega essa daqui pra mim Que você nas ODC Nossa, aqui Oi, mãe Ok Deco нагulasse